Querido coach, querida coach, vamos lá, segundo vídeo da importância de se trabalhar com a roda da vida. Meu Deus, tem coach por aí, especialistas, que estão se dizendo especialistas, falando que não trabalham com a roda da vida. Se mata, meu querido. Vamos lá, é uma coisa tão simples, tão básica, você demora cinco minutos quando você tem prática para fazer, que você tem que fazer. Agora, o absurdo também é a pessoa acreditar que ele pode substituir a roda da vida por roda da competências. Uma não tem nada a ver com a outra. Entenda isso, pelo amor de Deus. Roda da vida é para você estabelecer a área de alavanca. Qual é a área que eu tenho que pôr mais foco? Roda de competências. Quais são as competências que eu tenho que desenvolver para atingir um maior resultado em determinada área? Então, vamos supor que você foi contratado para uma empresa. E uma empresa, você troca aqui, ao invés de pessoal, profissional, relacionamento, qualidade de vida, você poderia trocar para marketing, para finanças, para produção, tudo bem? Tem diversas áreas que envolvem uma empresa. Ok, você foi qualificado aqui para trabalhar, por exemplo, a área de vendas? Vendas. Ok, você está trabalhando com o dono de negócio, você fez lá um nível de satisfação, por isso que eu não gosto muito do roda da vida. Nós, na SB Coach, falamos de nível de satisfação, porque nível de satisfação você pode trabalhar em todas as áreas, todos os segmentos. Nível de satisfação, por exemplo, você pode trabalhar com pequeno e médio empresário, na área de marketing financeiro, na área de produtos e serviços ou, por exemplo, vendas. E aí você pergunta para o seu cliente, qual é a área dessas áreas aqui que, se você colocar um pouco mais de foco, irá trazer maiores resultados para a sua empresa? E ele determina, por exemplo, que realmente o que ele percebe é a área de vendas. Ele começa a chamar os líderes dele e os líderes dele falam o seguinte, existem diversas competências que são necessárias para que a gente possa aumentar os nossos resultados em vendas. Aí vem competências, por exemplo, prospecção, aí vem relacionamento, a apresentação, fechamento. Percebe? Existem diversas competências que um bom vendedor ou uma boa área de marketing precisa ter nos seus profissionais. E aí sim, em cima dessas competências, eu faço uma roda de competência para identificar qual é a competência alavanca que, se for trabalhada, vai me trazer o maior número possível de resultado na área estabelecida. Está claro isso? Então, por favor, esse é o último vídeo, espero, o último vídeo que eu faça sobre a roda da vida ou nível de satisfação. É um assessment, é simples de ser feito. Cuidado, cuidado, não caia na armadilha de começar a fazer testes com o seu cliente porque você vai se dar mal. Siga o nosso processo de coaching. Foi estabelecido, vai lá. É um processo de coaching com resultados comprovados e sucesso. Você não precisa reinventar a roda, tudo bem? Deu até sentido agora. Você não precisa reinventar a roda. Faça o que dá certo, tudo bem? Espero mais uma vez ter adicionado valor ao nosso programa de hoje. Lembre-se, curta essa página, deixe seu comentário e até o nosso próximo encontro. Lembre-se, viva intensamente! Tchau, tchau!